Eu vim do centro, chegando aqui perto do bairro, eu falei, vou descer do ônibus e vou ali comprar um trilegal. Passei aqui, comprei, aí fui pra casa. Não, primeira vez foi. É a primeira vez que tu compras? Primeira vez. Sorte mesmo. Assisti o programa? Assisti. Fiquei ali, bolinha por bolinha. Quando faltou uma, quando saiu, o balé, nossa, caí no chão. Compre. Ó, eu primeira vez comprei, fui sorteado, foi muito bom. É trilegal vender, trilegal. Desde que começou a gente vende e tem uma boa aceitação aqui, o pessoal compra bastante. E agora, felizmente, o Gustavo foi premiado, né, e foi muito legal a gente vender. O SW Mega Lanche na Júlio Calegara em frente à garagem da Vizate, com a Salete. Eu te procuro aqui, trilegal premiado, tem aí a vontade. Tem a vontade. Eu sou a Samara Pequente. Fiquei sabendo, domingo de manhã, tinha acabado de acordar, recebi um telefonema, ao vivo, que estavam gravando ao vivo, né, conseguiram falar comigo de manhã. E aí foi uma surpresa, né, de manhã cedo, no início até a ficha não caiu muito, ficou na dúvida, né, será que é, ou que não é. Mas aí, aguardando a ligação, eu fiquei ouvindo o Fernando fazendo o programa, eu falei, mas é o telelegal mesmo, porque saiu pra mim. E aí amigos ligaram depois também, falando que tinham me ouvido na televisão, né. Aí deu pra entender que realmente o prêmio tinha chegado ali, né. Vou deixar guardado um pouco, pra gente, vamos ver o que vai fazendo, ajudar algumas pessoas aí que precisam. E depois a gente pensa o que vai fazer, pra não sair gastando direto também. Sempre bom pensar um pouquinho antes o que vai fazer. Pra ganhar, realmente tem que comprar, porque o cara que não acredita e não compra, não vai ganhar nunca, né. E essa vez eu comprei um só, não tinha vários não. Tem gente que às vezes diz que não sai, comprei uma só e... É o dia da sorte. É, isso aí, o dia da sorte. Oi, eu sou a Elisa, aqui da Lotérica Ponto Certo. Tô aqui entregando mais um prêmio, duas casas, pro senhor Carlos. Tô muito feliz. Se você quer ser mais um ganhador aqui, vem aqui na Lotérica Ponto Certo e leve sua cartela premiada. Virei ao dia, virei ao dia. Eu estava no interior da colônia aqui, na minha casa da minha tia. E aí eu estava no pátio da casa com o meu primo. Aí, daqui a pouco, as minhas filhas vieram correndo, gritando, pai, 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 ganhasse no Trilegal. A princípio, eu nem acreditei, né. Mas depois elas, não, pode acreditar que é verdade, né. Aí eu fui dentro de casa lá. Aí eu estava com a televisão ali. Aí eu vi que passou, que já tinha terminado o sorteio, né. E aí apareceu os outros dois ganhadores e eu em terceiro lugar. Olha, a princípio, vou pagar umas dívidas, né, que todo brasileiro tem. E depois ter uma reformada na casa, alguma coisa assim. A princípio, precisa e deixar um pouquinho de reserva. Trilegal de derrota!